É, então, eu tenho que frear antes mesmo, mano, eu tô ajudando que eu tô dirigindo o Mercedes, mano. E aí E aí Como é que eu acho que essa pista é maneira? Eu só não gosto daquela curva lá, tá ligado? Não gosto daquela curva lá que é de quina é foda, mano. Você desce freando e toma o cotovelo na cara. Aquela lá é foda, mano. Mas a pista do geral é da hora. Ahn, ritmo de classificação eu não vou conseguir fazer, eu não me acostumei com a pista ainda. Ahn, objetivos de equipe, distribuição de peso e freio, já fiz. Setor 3 mais rápido. Consigo o tempo mais rápido no setor 3 sem cortar caminho em nenhuma curva. Obtenho a melhor média no sessão de velocidade. Complete uma volta usando dois ajustes. Esses objetivos de equipe, eles servem para as três sessões de treino, né? Complete uma volta usando dois ajustes de carro diferentes durante o treino livre. Ahn, deixa eu trocar o ajuste então do carro. Vou colocar esse ajuste padrão com mais asa aqui só para eu poder usar um acerto diferente. Gerenciamento de pneus ou de combustível. Vou fazer o de ERS que eu acho que é o mais safe. Qual a pista é a mais difícil na Fórmula 1? Cara, isso é muito subjetivo, mano. Se você considerar difícil de desgaste físico, é Singapura, com certeza. Todos os pilotos odeiam Singapura porque é muito quente lá. Os caras, tipo, é foda, tá ligado? Agora, difícil de pilotar, mano, aí é subjetivo, né? Monaco é uma pista muito difícil porque ela é muito estreita, tá ligado? É muita curva, muito estreita. É na rua, não é um autódromo de verdade, saca? Suzuka não é uma pista fácil. É uma pista bem difícil. Esse carro está com mais asa do que o outro. Eu quase cortei a curva ali, mano. Trollei. Trollei. Faz de novo aqui que eu trollei aqui. Trollei. Uma coisa que eu vejo o Rafabim fazendo os vídeos dele, não sei qual que é a lógica por trás disso, mas eu vejo o que ele faz direto. Peraí. Quando ele vai reduzir, ele reduz uma e depois reduz uma porrada, tá ligado? Tipo assim, ó. Tá ligado? Trollei. 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 Amém. E o da hora do Fórmula 1 é que ele não é um jogo que chega por 200 descontos, tá ligado? Eu acho que tava 100 reais pra quem já tinha o 2019. Ou eu tô falando merda. Eu tô falando merda. Eu esqueci que é o de combustível. Entendi o que você falou. Entendi o que o maluco lá falou. Eu não repliquei totalmente porque eu tô fazendo o programa de combustível, mas eu entendi o que ele falou. Tem que só treinar agora. Tá em casa, tá em casa. É de combustível, não é de pneu. É de combustível. Mas, né? Música Certo, teste. Não! Não. Será que não contou? Meu Deus do céu, é muito burro, velho E sabe qual foi o mais engraçado? É que eu apertei o botão pra reiniciar e o meu celular descarregou, mano Meu celular falou assim Meu parceiro, eu não sou obrigado a ver esse tipo de merda não, tá ok? Eu vou embora daqui, cara, adeus Essa curva é a pior do game Aquele trecho ali, né? Porque são duas São duas quininhas, né, velho Uma depois da outra A segunda, então, é terrível, mano Nossa! Demorei um pouco pra ver o DRS Ahem A segunda, então, é terrível, mano A segunda, ela foi bem Tentando frear mais forte Só não queria ter colocado aquela sétima marcha ali O cachorro cagou lá fora, velho O cheiro do cocô tá vindo aqui, mano Tá me distraindo Caralho, cocô fingido da porra, mano Meu Deus Ainda vou dar uma volta nesse cocô aí Caraca Estão me testando de verdade, mano Jesus amado, cocô fingido da porra E aí Estou tampando a respiração Meu Deus Tá muito fedido, velho O cachorro cagou minha avó também Nossa Jesus amado Ai Caralho E aí 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 O carro não vira aqui, velho Essa parte Essa parte A próxima é terrível, mano E aí 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 Ai, acho que isso é o melhor que eu consigo, mano. Se for o suficiente para o pelo menos não ficar em último, tá bom. 1,28,8. Mas muita gente não fez tempo ainda. Tem mais 10 minutos. Décimo primeiro? Mano. Mano, esse jogo tá troll, velho. Porque sabe o que é foda? É que assim, ó. Quando você tá no treino, no treino, treino mesmo, treino livre, tá? Quando você tá no treino, os caras falam assim, simulação de classificação, ritmo de classificação. Aí ele fala, você tem que fazer mais ou menos tanto de tempo para ficar em tal colocação. Aí você faz o tempo lá que você conseguiu fazer e vai parar em último. Eu falei, cara, beleza, é isso, tá ligado? Aí eu abaixei dois pontinhos praticamente, três pontinhos, né, da dificuldade para pensar o seguinte. Bom, se no 90 eu vou ficar em 22º, ou seja, em último, no 87 eu devo ficar mais ou menos ali em 15º. Que tá bom, pô. Eu acho que tá bom, né, 15º, 16º foi a posição que o companheiro de equipe ficou. Aí eu vou e fico em 11º. Mas vai ser isso, rapaziada. A gente vai ficar aqui brincando de mexer na dificuldade até encontrar uma hora que vai ser o que é, entendeu? Eu vou aumentar aqui de novo, então. Porque aí pelo menos a corrida a gente corre no 90, entendeu? Agora eu tenho que pensar no estrategia, mané, que a outra estrategia não foi muito bom, não. Eu saí na frente e fiquei atrás, mané. Antes até da rodada. Cadê Jesus? Eu quero Jesus! Lud, mas é o deserto, não tem água. É Jesus. Jesus vai transformar alguma coisa em água aí, velho. E já era. Eu vou colocar 16º, rapaziada. Todo respeito ao pessoal do 15.5º aí. O carro bebeu combustível demais na última corrida, viado. Eu sei que eu vou sair pesadão, mas... Eu passei fome na outra corrida, mano. Passei fomaço na outra corrida, velho. Eu vou botar o 16º pra ficar safe, mano. Tá. A partir da sexta volta, abre a janela de pit stop. O estante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Tchau, 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 tchau. Me batendo de ladinho aqui. Tchau, 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 tchau. E aí Amém. Minha bateria foi pro caralho já. Minha bateria foi pro caralho. Vai cortar mais de um segundo álbum, velho. Quando abrir o DRS, ele vai pegar o DRS do Saiz e vai embora, velho. E o carro continua saindo de frente nessa parte da pista. Até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Algumas informações sobre o Latifi está fora da corrida. É o fim mesmo. Minha bateria foi pro caralho. Está em casa. Está em casa. Está em casa. Briguem, desgraçados. Briguem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Ricardo vai pegar o DRS agora. Estou pensando se eu paro na próxima. Eu espero os caras pararem. O Ricardo parou. A janela do Pinstop está aberta. Cala a boca, mano! Quarenta por cento do Pinel. Cala a boca, mano! 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 É, eu saí atrás do Sainz ainda, velho. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Obrigado, hein, jogo. Obrigado, tá? Muito obrigado. Rombado. Que ódio, mano. O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. Antônio está nos boxes. Antônio nos boxes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ricardo foi embora, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês tem que fazer, mano Igual na corrida que os caras fazem De levantar aquelas placas, tá ligado? Que fica esperando o piloto passar na reta Pra levantar a placa Tem que ser igual, velho Que o carro sai de frente Não tá escrito, velho Que é que dá, velho Vai se fuder, chat Porra, mano Ai, que bando de arrombadão Vem, velho Restam cinco voltas de combustível Caraca, eu não vou abrir o DRS nenhuma vez Nessa corrida, velho Na verdade, teve uma vez, né? Quando eu saí dos boxes que O jogo me jogou Em cima da curva Sem eu poder frear E aí eu voltei atrás do Ricardo Podendo abrir o DRS Foi a única vez Não vou mais olhar, chat Não vou mais olhar Nunca mais vou olhar pra vocês, velho Na minha vida, mano Eu não vou mais olhar 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 Mano, o que eu gosto desse pedal não tá escrito no gibi, velho. É absurdo, mano. É, o Ricardão foi embora, ele eu não busco mais, tem que só tomar cuidado com o Ocon. Aconselhamos passar para a mistura 2, combustível para a mistura 2. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Segura. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Filha da puta, sai daqui. Vai dar ganho um DRS. Meu Deus. Tem um bonde atrás de mim. Tem pesadíssimo, velho. É o fim da corrida. Caralho. Caralho. Eu acho que, né? Assim, ó, assim, ó. Eu acho que, né? Eu acho que, né? Eu acho que, né? Eu acho que, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?